Olá a você, seja bem-vindo ao segundo jogo da série Eighteen Worlds of Steel. Estamos falando do Across America, esse foi um jogo que eu realmente joguei, esse eu joguei bem mais, inclusive eu fiz mods para eles, eu comecei a minha edição de mapas neste jogo pessoal, fui neste jogo aqui. Bom, vamos lá então, vamos conhecer esta obra-prima da SS, vamos lá que é diferente, é diferente, é diferente. Ele foi lançado no dia 23 de setembro de 2003, mais ou menos um ano a mais do que o seu antecessor, que foi o Hard Truck Eighteen Worlds of Steel. E aí, diferente do seu antecessor, que estava concentrado na região oeste dos Estados Unidos, esse jogo ele trouxe os Estados Unidos inteiro, inclusive com mais de 30 cidades pessoal, foram mais de 30 cidades, foram mais de, tem 30 caminhões diferentes e mais de 40 trailers. Além disso, eles aumentaram a duração do dia para 24 minutos e também eles aumentaram a quantidade de cargas disponíveis. Vamos lá então, vamos pegar um jogo aqui que eu salvei há muito tempo atrás, vamos ver como é que nós estamos aqui. Ó, beleza, estamos levando, olha só pessoal, a gente está levando carga de Nova York para São Francisco pessoal, caramba hein, caramba. Ó, vamos dar uma olhadinha no mapa? Aqui ó, deixa eu ver se aqui é o roadmap aqui ó, olha só pessoal ó, tem os Estados Unidos inteiro aqui ó, tá vendo? É São Francisco é nosso destino, agora a gente consegue se localizar, bom, eu praticamente eu tenho que ir pela 70 até Denver, olha vai ser um, é um desafio aqui, obviamente a gente não vai fazer essa viagem toda, mas é interessante para vocês verem, para vocês repararem o tamanho do mapa que era. Olha só hein, caramba, saímos de Nova York então, vamos ver se a gente chega até Indianápolis, vamos ver quanto tempo demora né. Bom, tem uma determinada competição aqui ó, eu entreguei duas cargas ó, o nosso oponente 2 que já entregou 3, o oponente 3 já entregou 5, aqui é um pouquinho da economia ó, então eu posso até conseguir dinheiro emprestado, olha só, parte de caminhões, dá para, ó, já melhorei algumas coisas e tal, olha aí que coisa linda hein, é um P351 tá pessoal, é um Peterbilt 351 esse caminhão, dá para melhorar a caixa, tudo é um preço né, tudo é questão de preço. E aí as rotas ó, aqui ó, se você quer transportar ovos, milho, café, refrigerante ó, sai de Seattle e vai para todas essas cidades, isso aí te ajuda a você gerenciar um pouquinho a parte econômica do seu jogo. Bom, vamos lá então. ó, acho que tá no modo manual inclusive, o volante não se adaptou muito bem esse jogo tá pessoal. Bom, mas ó, tem uma coisa boa aqui ó, a gente já tem espelhos virtuais ó, não é grande coisa mas já dá para a gente se basear né. ó, uma carga especial, expirou, esse sinal sonoro, esse bipzinho que vocês estão vendo é a polícia pessoal. ó, isso quer dizer que tem polícia na área ó, ó, tá piscando bem no alto lá do lado da, da, da telinha de carga. pessoal, é difícil dirigir com um volante com tanta folga assim. Vamos segurar aqui porque o tráfego tá parando. o que que nós temos aqui? Um posto de combustível. Olha o posto de combustível pessoal. Vamos ver aqui como é que nós estamos de mapa. Andamos um pouquinho e chegamos no posto né, então quer dizer que talvez o mapa não é muito, não é muito grande. A dirigibilidade do caminhão tá bem ruim pessoal, tá bem ruim. nossa senhora. O cara parou do nada mano. Olha lá ó. 3, 4, essa aqui é a, essa aqui é a que eu consigo variar ó. nossa é, tá bom né. ó, o pessoal buzina hein. Querem saber. Ah, isso eu lembro desse jogo pessoal, isso eu lembro. A poli, a polícia não, mas o tráfego era muito ruim. Aumentou, aumentou bastante a quantidade de veículos na rodovia, mas em compensação ó. Eles andam muito lento ó. E freiam do nada também ó. Ó, já temos 10% de dano na carga hein. Daqui a pouco acontece igual no primeiro hard truck lá né, a gente perdeu todo o nosso dinheiro da entrega. Acelera fio, vai. Nossa, mas dirigir o caminhão assim tá terrível pessoal. Bom, aqui também né, ó, eu não consigo movimentar a câmera para baixo. Ó, vamos sentir do Miami Washington. Só que eu precisava me livrar desse tráfego aqui pessoal. Aí você fala, restanho, eles não andam na velocidade maior. Eles andam, mas é, nos prefabs é uma falha do jogo isso. Eles andam muito lentos nos prefabs. E não economizam na buzina né. Nossa senhora. Galera, eu joguei esse jogo pra caramba, imagina hein, era o que tinha na época. Só que eu não lembro do volante ser tão ruim assim. Sai daí tio, não vem não. Aí ele entrou atrás da gente. Aí, vamos retornar para nossa faixa. Ó, esse é o limite do caminhão. O caminhão não vai mais que isso não pessoal. Caminhão velho né. Galera que gosta de fumaça. Ele, quando você tem uma determinada rotação, ele faz fumaça. Aí começou a chover. Cadê? Cadê? Opa, achei o pisca pelo menos. Ó o barilho da chuva. Opa, aqui não. Ah, é o W de Whippers. Nossa, eu andando acostamento hein. Ó, agora a gente vai encontrar. Ó, vocês estão vendo que não tem caminhão articulado no tráfego né. Mas ó, esse é um dos oponentes. A gente vai encontrar ele agora. Ó lá, ele passando lá ó. Aí ó. E ele buzina para a gente, vocês viram né. E dá para responder tá pessoal. Eu acho que ele perguntou por... Aí a gente perguntou do tempo e ele respondeu que nada de céu azul por milhas. Cara, difícil hein. Bater na polícia não é uma boa. Ó, já estamos passando do lado de Atlanta. Ih, deu ruim. Ai, caramba. Falei que deu ruim. 10% de dano. E o caminhão não freia. Vocês perceberam também que o caminhão não freia né pessoal. E o tráfego... Ai, caramba. É lento demais né. Eu não lembro do tráfego ser tão lento assim. Tá, vamos pegar na faixa mais rápida aqui e vambora. Sofrível né pessoal, sofrível. Aí agora tá fazendo fumaça, olha lá no espelho lá. Segura aí tio, vai tomar o caminhão. Onde será que a gente já tá? Ó a polícia, ó. Ó, já passamos em Indianápolis pessoal. Daqui a pouco estamos chegando em Kansas, ó. Ó, deu aí 10 minutos de gameplay. Então assim, o mapa não é tão grande né. A única coisa que dificultou um pouquinho é essa dirigibilidade né. Bom, meus queridos, eu não vou... Eu não vou terminar a entrega porque é muito longa. Eu acho que pra gente relembrar o jogo já foi legal. Se vocês quiserem deixar um comentário aí pra... Relembrando do que que era os jogos da época né. Meu Deus, olha esse tráfego pessoal. Meu Deus, vocês reclamam do tráfego atual. Bom, tirem as suas próprias conclusões. Ai, caramba, vai caminhão vira. Aí, vambora. Tirem as suas próprias conclusões, deixem aí nos comentários. Eu vou aproveitar pra salvar que eu já avancei um pouquinho. Vamos ver se... Nossa, o que que aconteceu? Ah, estamos sem combustível pessoal, olha só. Esqueci de abastecer. É, beleza hein. Ih, deu ruim hein. Deu ruim. Deu ruim. Agora, se eu não me engano... Acabou né. A gente não consegue chamar... Deixa eu ver se a gente consegue chamar reboque. Ó, espelho virtual. Uau. Não. Ah, aqui o F9 ó. Nossa senhora, a gente vai pagar 10 mil pelo serviço de resgate pessoal. Já era né. Já era. Deixa assim. Tio vai abandonar sim. Pessoal, valeu. Obrigado pela companhia. Se você curtiu o game, comenta aí. Porque olha... Meu Deus, hein. Meu Deus. Meu Deus. Deixa assim. Deixa assim. Ô, bonito. Ela tem até tampinha ali no escapamento. Legal, hein. Legal. Legal. Galerinha, valeu. Obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Abraço pra vocês. Eu fui. Tchau, tchau, tchau.